Todos os preços relacionados à nossa estatal favorita podem estar muito perto de aumentar. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por Heitor, escrito por Supremo Tripanossomo Federal, revisado e narrado por Leafar. A história da Petrobras, desde sua criação até os dias de hoje, é cheia de exemplos claros que nos ensinam sobre a relação doentia entre o governo e o mercado. Ela também mostra as distorções criadas por um sistema que favorece estatais e desequilibra o mercado. Mas o que realmente precisamos perguntar é, qual o verdadeiro custo desse modelo? As estatais, como a Petrobras, servem de fato ao interesse público ou se transformaram em ferramentas de controle e poder político? A Petrobras foi fundada em 3 de outubro de 1953. Pelo nosso ilustre fascista tupiniquim, o gordinho do pijama, Getúlio Vargas. Naquele momento, o Brasil vivia uma onda de nacionalismo econômico, buscando desenvolver sua indústria e garantir a soberania energética. Com o famoso slogan, o petróleo é nosso, a empresa consolidou uma mentalidade demagógica e estatista, sugerindo que a estatal pertencia ao povo. Mas, na prática, sabemos que essas empresas não pertencem ao povo brasileiro, e sim aos políticos e aos mega empresários que amam nos oprimir com seu corporativismo. Os estatistas sempre recorrem a esse tipo de argumento para deslegitimar o esforço de privatização, alegando que os preços vão subir ou que a privatização ameaça a soberania nacional. A questão central é que, ao atuar como um monopólio, estatais criam grandes distorções no mercado. Elas operam em um cenário onde a concorrência é praticamente impossível, o que cria uma competição desleal, que em outras situações seria criticada pelos mesmos estatistas. Essas empresas não enfrentam as mesmas pressões que as privadas, pois contam com o Tesouro Nacional, um fundo de recursos praticamente infinito. Isso leva à ineficiência, desperdícios e serviços de qualidade inferior, já que não tem o incentivo da competição para melhorar. O Estado brasileiro, ao sustentar essa estrutura, perpetua um modelo econômico que não só impede o crescimento, mas também limita a inovação e o poder de compra dos consumidores. O controle estatal sobre a Petrobras é um exemplo clássico do que os desenvolvimentistas defendem. A ideia de que o governo pode e deve controlar setores essenciais da economia, quando, na verdade, a liberdade de mercado é o verdadeiro motor do desenvolvimento. A ideia central do desenvolvimentismo brasileiro era impulsionar a industrialização e modernização do país por meio de investimentos públicos em infraestrutura e setores estratégicos, protegendo a indústria nacional da concorrência externa e fomentando o mercado interno. Esse modelo buscava acelerar o desenvolvimento do Brasil, mas a história nos mostra que isso só gerou problemas com a inflação, endividamento e ineficiências estatais. Parece que a estratégia era impulsionar o investimento no bolso e nas cuecas dos políticos e megaempresários corporativistas estrategicamente. A política de nacionalismo econômico do primeiro governo Lula foi um dos marcos da sua gestão na estatal. Com a volta do Molusco e sua promoção do conteúdo local nas compras de bens e serviços pela Petrobras, o Brasil está realmente de volta. De volta ao início do milênio. De volta a 20 anos no passado. Naquela época, a ideia era clara, incentivar a indústria nacional, garantindo que a maior parte dos insumos e equipamentos utilizados por petroleiras públicas e privadas fosse produzida internamente. Essa abordagem foi a mais clássica representação do desenvolvimentismo, que sempre promete promover o crescimento econômico através de uma santa e intocável indústria nacional. Todos sabem da ineficiência inerente que assola quase toda a empresa pública, e nós, libertários, estamos bem cientes dos motivos que causam a dita ineficiência. A presença de uma empresa estatal já é uma aplicação do falido desenvolvimentismo, mas o governo do amor tem projetos para aumentar ainda mais a ineficiência da Petrobras. Lula pretende voltar a interferir no processo das compras de equipamentos para a exploração de petróleo, garantindo aquela cota camarada para os empresários amigos do rei. O presidente da República solicita a Petrobras que aumente as aquisições de produtos e serviços do mercado doméstico. A medida, segundo o governo, é justificada pela necessidade de fortalecer a economia nacional, impulsionando o setor industrial brasileiro. Mas, como sabemos, essa não é uma novidade, e a tentativa de utilizar a maior empresa pública do país como ferramenta para políticas de incentivo à indústria nacional já se mostrou como uma furada. Ao determinar que a Petrobras compre mais equipamentos da indústria nacional, o governo ignora o fato desta ser uma política já tentada e fracassada, já que essa cota envolve equipamentos que nem são produzidos no Brasil. Desde sua fundação, a Petrobras havia implementado uma cláusula específica em suas contratações, que exigia um percentual mínimo do chamado conteúdo local em seus projetos. Neste contexto, o conteúdo local é um eufemismo para produto superfaturado de baixa qualidade produzido em terras tupiniquins. Esse dispositivo estabelecia que parte dos equipamentos, serviços e produtos utilizados pela estatal na exploração de petróleo deveriam ser adquiridos de fornecedores nacionais. A intenção, para variar um pouquinho, era uma estratégia desenvolvimentista clara, fomentar a indústria local, incentivando o desenvolvimento econômico interno e reduzindo a dependência de importações. Contudo, o impacto real dessas exigências acabou se revelando mais complexo e problemático do que inicialmente previsto. No início, tal cláusula não era obrigatória e as cotas para produtos do mercado interno eram baixas. Mas tudo mudou no início dos anos 2000, quando o amor tomou conta de todo o Brasil. Os governos petistas começaram a exigir a presença das cotas, jogando suas porcentagens nas alturas, o que gerou desdobramentos desastrosos. Entre 2003 e 2016, a imposição de conteúdo local nas aquisições da Petrobras gerou uma série de problemas operacionais. Durante o governo Lula, a ministra de Minas e Energia e futura presidenta, a Dilma Rousseff, passou a exigir altos percentuais mínimos de produtos nacionais em petroleiras privadas e públicas. Para vencer os leilões, as petroleiras ofereceram lances elevados que chegaram a 80% de conteúdo local, porém, sem possibilidade de serem cumpridos, em razão da inexistência de fabricação local de diversos equipamentos. O mercado interno brasileiro muitas vezes não conseguia oferecer tecnologia de ponta ou produtos com a mesma eficiência, qualidade e competitividade que os encontrados no exterior. A estatal, presa às regulamentações, viu-se forçada a adquirir equipamentos e contratar serviços de fornecedores nacionais que não estavam prontos para atender à demanda de forma eficaz. O resultado foi um encarecimento dos projetos, além de atrasos frequentes nas operações, gerando multas e perdas bilionárias. O caso Sete Brasil, um escândalo envolvendo a construção de sondas de perfuração, foi um exemplo gritante dessas falhas. A empresa, criada justamente para atender às exigências de conteúdo local, faliu antes de entregar qualquer sonda. No entanto, mesmo com um histórico de fracassos, a pressão política para que a Petrobras siga essas diretrizes permanece. A narrativa do atual governo segue a linha de que o fortalecimento da indústria nacional deve passar pela imposição de barreiras que forcem o consumo de produtos e serviços locais, em vez de permitir que o mercado escolha os melhores fornecedores globalmente. A consequência direta disso é a redução da competitividade da Petrobras no mercado internacional. Projetos se tornam mais caros, mais lentos e menos eficientes. Mas a história é clara. Ao priorizar fornecedores locais, a estatal passou a enfrentar desafios significativos, como a limitação de sua capacidade de adquirir tecnologia e equipamentos de ponta disponíveis no mercado internacional. O resultado? Uma empresa ainda menos produtiva, sujeita a preços elevados e qualidade inferior dos produtos. A expressão, pior do que tá não fica, não se aplica em nenhum contexto no Brasil. A lei de Murphy impera aqui. Pois se algo existe, esse algo será piorado pelos políticos. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri